O esboço de como será o projeto já foi entregue ao secretário municipal de planejamento. A empresa Oficina Arquitetura e Design Limitada fez um projeto inicial, como proposta para o novo centro de convenções. A equipe da secretaria avalia cada esboço que deve sofrer alterações para o projeto final. Foi contratada uma empresa, foi feita uma licitação para uma empresa desenvolver esse projeto. A empresa começou a apresentar os primeiros trabalhos, apresentou o estudo de solo, que é a parte inicial do trabalho, e apresentou o esboço de como seria a construção do prédio, no qual foi analisado já pelo prefeito e pela equipe técnica da CEPLAN. Estamos fazendo agora algumas adequações para que a empresa possa continuar o serviço. O projeto foi contratado pelo Poder Público no valor de R$ 292 mil, sendo contrapartida da Prefeitura de Giparaná de R$ 12 mil. O centro de convenções terá área construída de 44.539 metros quadrados. O espaço vai contemplar complexo para auditório, com mais de 10, complexo para exposição, com capacidade para 218 estandes, além de salas administrativas, lanchonetes, banheiros e restaurantes. É um projeto de grandiosidade, onde vai atender a necessidade, já que Giparaná é uma cidade que fica no centro do nosso estado, geograficamente é ideal para que sejam realizados esses eventos aqui no local. Então nós estamos desenvolvendo um projeto com muito cuidado, para que possa atender todo qualquer tipo de eventos a ser realizado nesse local. A empresa contratada para a elaboração do projeto tem até o dia 30 de abril de 2017, para entregá-lo à Secretaria Municipal de Planejamento. Após este processo, a equipe da Secretaria deverá levantar recursos para a construção do centro de convenções, que está orçado em mais de R$ 15 milhões. O centro de convenções é uma reivindicação antiga da sociedade civil organizada, que busca um espaço para a realização de grandes eventos, como o FECOMINDE, Calcê Norte, Feira da Pechincha. Eu participei já de convenções, de 3, 4 eventos simultâneos ao mesmo tempo dentro do centro de convenção. Então você vê o tamanho disso, a grandiosidade, espaço de acionamento, de convencionais, parece que eu ouvi falar de 3 mil convencionais, que vai ser o tamanho do nosso centro aqui, então, é uma coisa muito grandiosa para a gente ir para nós.